Rio é o gosto de você Nem só de glamour vivem as grandes estrelas e as grandes atrizes Encontramos uma noite dessas, Neuza Borges, no desabafo, exclusivo para o Gente Carioca Esse é meu rio Neuza Borges, encontrar você no Rio de Janeiro, por que hoje aqui no Amarelinho? Porque eu vim resolver algumas coisas da minha vida aqui no Rio E foi até bom, eu cheguei aqui no meio quase de uma manifestação Eu quem me conhece, me conhece Sabe, a Neuza é gregueira, a Neuza é toda cheia de greca Justa E eu sou feliz de estar no Rio Porque eu sou afastada há tempo, desde a novela Salve Jorge Que ninguém me convida para trabalhar Ninguém me chama para fazer nada E você sabe que nós no Brasil Um povo desempregado, três meses Já é um desespero Agora imagina você Desempregado há três, quatro anos Tendo que viver de uma aposentadoria Que a cada ano que passa vai diminuindo, diminuindo E que não dá, às vezes, nem para comprar um remédio que você precisa Que a gente tenha problema de hipertensão, de AVC, de tanta coisa E são remédios obrigatórios E que a aposentadoria não cobre Mas você tem que viver Você tem que comer Você tem que vestir E a coisa fica muito difícil Eu vim resolver algumas coisas aqui no Rio Até também para saber se as pessoas lembram ainda de mim Eu digo assim Eu sempre digo assim Que a Bahia é o ar que eu respiro Eu moro há 21 anos na Bahia Mas eu sempre tive também a minha vida no Rio de Janeiro Mas uma vida que em quatro anos desempregada Você não pode viver duas vidas Então eu voltei para Salvador Aonde eu sei Que eu vivo como negra Já que eu nasci negra Moro como negra E vou morrer negra É muito duro na vida A gente descobrir Que por mais que você faça na vida Com 60 anos de carreira Você me conhece E de repente você faz 74 anos de idade Você não é ninguém Você é pobre de marredecer Principalmente o artista negro No Brasil Por mais que faça Por mais que tudo A gente sabe que é o último salário E que o povo é enganado em muitas coisas Que acha Que o artista Ele tem que ser Ter carro Casa com piscina Roupas maravilhosas Festas É uma mentira É uma ilusão Acho que o glamour Existe, existe Mas não é todo mundo Que pode estar dentro dele E até um pouquinho Que você se afasta O bicho pega É claro que pra mim pegou Não pra mim não Eu acho que são Como o nosso povo brasileiro São milhares e milhares De desempregados Nesse Brasil E dentro desses milhares De operários Existem nós artistas também Porque nós somos artistas Mas somos também operários Vivemos em divisões Negro, branco, pobre, mulato, índio Diabo, quatro Milionários, ricos, milhares Milhares Hoje o Brasil a gente sabe É uma coisa Tudo é aparência Tem que ter olhos de Rita Azul Negro Negro eu sempre digo Em tese minha Desde que eu estudava O dia que mataram O último negro Aliás o último índio No Brasil Pra começar a exterminar os negros E já estamos Cadeia tá cheia Cadeia tá cheia Artista negro É papão Artista negro No Brasil Que artista negro no Brasil? Um Brasil que o povo Brasileiro Povo brasileiro Que nós sabemos Que 80% de uma população Sangue negro Aí vem aquela coisa Destinação Afro-ascendente O diabo Ninguém é negro no Brasil Todo mundo é branco Aí eu queria com o Rita Se ela estivesse aqui Que não ia sobrar Ô Iam ter vergonha na cara Porque mais que misture raças Branco Negros Mulatos Esse país Nunca Vai deixar De ser um país Que fica aí falando Mãe África Mãe África Porra Um país de uma negrada Sem vergonha Que esqueceu A sua cultura Esqueceu Os seus antepassados Mãe Pai Avós E fica nessa Bocaria De todo mundo branco Um país Que todo mundo Em cargos Raro Só Mas eu não vejo Zé da Silva Zé Miguel Não sei o que É tudo uns Nomes Desgraçados Que está levando O Brasil Na situação Que nós estamos hoje Cadê o povo brasileiro? Cadê as raízes Do povo brasileiro Falo que a Neuza É encrenqueira A Neuza guerreira Eu quero que se dane O mundo Que eu não me chamo Raimundo Eu me chamo Neuza Borges Nasci negra Vivo como negra Vou morrer negra E como Com todo orgulho Sou brasileira Parabéns Neuza Borges Maravilha Minha amiga De tantos anos Neuzinha Obrigado Beijão Neuza Obrigado Esse papo Foi informal Mas formal E importantíssimo Gente Carioca Mostra festas E mostra o Rio de Janeiro À noite Mas mostra a verdade De uma atriz Minha colega De vários trabalhos Rio e São Paulo Que merece Todo o nosso respeito E nosso apoio Gente Carioca Do lado de Neuza Borges Esse é meu rio Esse é meu rio